Fala aí galera! Beleza? Aceitou coisa, também com o Gabiro Zecha Vim aqui dar uma conferida na máquina dele, bem mesosa Conferiu o design da bicha Antes de eu mostrar o que nós já fizemos nela, o que você achou até agora? Tá massa Tá massa? Tá doideira Pô galera, ontem eu gravei os vídeos na GoPro aí Um vídeo que ficou sem áudio no arquivo O outro eu acho que o YouTube bloqueou por causa da música na rádio que estava passando E aí acabou que não mostrou Pra muita gente aí os vídeos, mas Agora tá de dia, a gente vai acabar de terminar, dar o grau na bicha aqui Olha aí Como é que tá ficando a bem mesosa do Gabiras aí O tanque aí Branco pérola, fosco, satin Crenadinha traseira aí, com detalhezinho também Passando essas fitinhas douradas na divisa de cores Pra dar um tchan E... Pra combinar também as fitinhas douradas aí com a... Com a bengala aí da moto Com as pinças de freio E aí depois tem que comprar outras... Ah, uma crenadinha douradinha também, viu Gabi? Pra combinar com a... Isso aí é de tip não né? Com os detalhes De tip? Não, mas o tip quem ganha é quem tá fazendo o serviço, não é não? Uai, uai Supostamente Você tem que agradar o cliente, você põe... É isso A cabeça que é só me arrebentar Olha o tanque que a moto ficou zero aí, nós lavamos a balança dela, ó Tava tudo sujo de óleo, olha o tanque que ficou bonito Tinha, saiu Tudo breado, esse motor, toda suja Né? Tá ficando massa Aqui a Repsosa Quanto de óleo que tinha nela, ó... O que? De graça Puta que pariu, velho Cê tava botando gra... Óleo... Que jeito aí? Não, olha... O meu... Lubricação tinha acabado, teve um litro de óleo Cê tava injetando óleo pelo escapamento, achando que ia pra dentro do motor? Não, tava colocando óleo, que nem no... KCGzinho, ó Né, meu... KCG, não achei Faz assim não, mô, cê tá doido Tudo brejá de óleo Repsosa aí, a galera perguntou aí se eu tinha comprado a de volta O que que aconteceu? Eu falei, não, essa... Já até falei outra vez, mas... A Repsosa não é minha mais não, galera Essa moto aqui é do Claudio Nosso amigo Claudio tá... Tá no Brasil Deixou ela aqui comigo aqui pra guardar na garagem aí Que tava sem lugar pra guardar ela E foi no Brasil passear, ver a família agora no final de ano Tá retornando aí, logo logo Deixou ela comigo aí, mas... Com esse frio que anda fazendo aqui Não animei muito a andar não E até porque eu não gosto de pegar a coisa dos outros, rapaz Não é mais minha Depois cê pega uma... Um... Pega pra dar um rolazinho Acontece alguma coisa Estraga Começa, sei lá, dá um problema aí Porque as coisas é bom Cê pega a coisa emprestada dos outros só pra estragar na sua mão Né? E deixar o dono contrariado Olha aí a cor aí, ó Beleza, galera Agora a gente vai desmascar na lateral Pra poder fechar aqui Fazer um detalhezinho na roda aí Não vou ligar a rádio pra não dar o strike E aí E aí A gente vê nos próximos vídeos Nosso amigo Rodolfo aí, ó E aí E aí E aí Todo mundo ocupado, olhando a net Só no zap zap Olha lá, deixou a mulher dele lá na Atlanta aí, ó Tá só tomando comida de rabo Crem Crem Tô fazendo pra eles sumar o bocado Tá ficando chique, hein? Tá ficando doideira a moda do Gabi Depois vou mostrar a foto dela antes Quando ela estiver toda prontinha Já adesivada E o depois, né? O antes e o depois Foi a diferença que ficou Tiramos Com a imagem de lavar e na mão também, aquele plástico dip que ele pôs na roda, cagou cagou eu não, não tem nada a ver com isso que pariu, cagou nas rodas da moto metendo aquele plástico dip e vejo florescente, nada a ver mas tudo bem agora caiu na mão da pessoa certa aí fica filé o que? o pretinho o adesivo isso aqui é o adesivo branco aqui? não, foi um preto aí sei lá esse aqui é o plástico dip pode tirar aqui não, você está brincando sério isso? não é pra pegar não, é só é só o plástico dip o gabi meteu o plástico dip bem aqui dentro foi tu ou foi o panda também? não, esse foi eu esse foi eu a arte minha serviço sem vergonha é isso aí moçada aí está aí a BM Zoca BMWS 1000 R.E. do Gabiras aí acompanha os próximos vídeos aí que é nóis beleza? aquele abraço valeu